É porque aqui tá bem nítido, porque aqui o ponetor é aquela situação de entrada, né? É, me parece que aqui era uma portona de entrada, tá ligado? Ah! Foi ele lindo! O que 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 eu vi? Se viu? Meu Deus! Se viu? Nossa senhora, mano! Pulei, Marlon! Tem nada aqui! Tem nada aqui, não! Meu Deus, Wesley! Que susto, mano! Que susto! Tava assombrando luz! Era gente aquilo? Era gente? Era gente, mano! Parecia um rosto humano, sim, mas não sei se era pelo, cabelo... Ô, louco, mano! Fala, galera do YouTube! Os caçadores pranormais voltaram! Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, comigo, Wesley e o Marlon! Rapaziada, trouxe os meninos hoje numa lenda na qual eu um dia vim aqui fazer um Spirit Box e acabei contatando um espírito de um rapaz que aqui dizia que estava acorrentado aqui dentro. Um dia a gente veio aqui, lembra que a gente escutou barulho de corrente? Galera, escuta barulhos de corrente lá dentro. É, lá pro fundão. Aqui, turma, funcionava um posto de gasolina, restaurante, hotel, tudo aqui dentro e eles se encontram abandonados. E há um espírito vagando aqui dentro, assustador. Eu já fiz Spirit Box e acendi vela. Galera, tive que cortar aqui rapidinho, tinha caído a lanterna. Tá ventando muito, turma, ventando muito. E passa uma rodovia movimentadíssima aqui do lado. Então não fica, né, se importando muito com o barulho e com isso é normal. Qual que é a ideia de hoje? A gente entrar ali dentro, passar o K2 e ver se esse espírito tá vagando e aproveitar e mostrar pra vocês. Que é uma das últimas vezes que eu vim aqui, eu vim sozinho, mano. Sozinho, sozinho. E consegui contato com esse cara. Ele disse que foi acorrentado. E eu não sei, ele não falou no Spirit Box o porquê. Ele só falou que tava acorrentado. Por isso que houve som de corrente arrastando lá embaixo. E é mais ou menos esse aqui o vídeo de hoje, turma. A gente veio improvisado aqui porque aconteceu uma coisa muito triste, né. A gente foi entrar gravar numa casa, agora ali, que a gente sempre gravava nela. e não sei de onde que surgiu aquele cara com aquela caminhonete lá, né. E meio que expulsou a gente lá, né. Ah, porque não é pra gravar vídeo aqui, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E meio que foi a ignorante e expulsou a gente de lá, né. Depois de a gente ter percorrido todo o caminho indo até lá. Então na volta... E a gente tinha autorização? Tinha, e daí do nada chegou um cara lá e falou que não era pra gravar. Ah, não sei quem que era. Daí eu falei que tinha autorização. O cara foi arrogante, falou nem com autorização, não sei o quê. E, cara... Às vezes é funcionar louco, eu não sei o quê. É, às vezes é... não sei, turma. Então a gente no caminho de volta, a cidade tá lá. Já vou filmar pra vocês, a gente... Pra gente não perder a viagem, né, a gente vai fazer uma investigação aqui, curto e breve. E é isso aí. Turma, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Vai lá e se inscreva, dá essa força pra gente. Ativa as notificações que é muito importante. Aqui na descrição tá a rede social de todo mundo aqui. Vai lá! Segue um por um pra tá fortalecendo e cada um de nós a gente tá sempre evoluindo. Fechou? Galera, sem mais enrolações, já enrolando muito. Partiu pra mais uma investigação paranormal. Então, galera, vai começar a investigação. Eu que já vim aqui, eu vou fazer a frente. Rapaziada. Cara, aqui o negócio é sinistro, tá? Vocês querem começar olhando ali? Tem duas salas ali. Tomou e aqui é um lugar ermo, tá? Aqui difícil pessoas virem aqui. Opa, tem alguém aí? Vazio. Ó. Esse ódio tem uma salinha, né? É. Tá frio mesmo Deixa eu ver o melhor local Pra nós ir Olha a galera lá Passa a rodovia Mas aqui o mato tá baixo Tem vezes que tá pior aqui Tem mais duas entradas Aqui não sei se compensa não Isso é por causa de cobra né Aqui é tipo uns banheiros Eu que tô de bota Cuida minhas costas aqui que eu vou entrar filmar Um bicho mano Um bicho aqui ó Cê viu É bespa né Que deu? Sobrenatural você diz? O mato tá alto né É mas não é sobrenatural não É perigoso o bicho tá É as coisas que a gente passa Ó aqui ó Tipo aqui tá caindo Cai na cabeça Viu? Mas aqui ainda não é nada Cê vai ver lá pra frente Lá tem uns bagulho muito doido Cê ouve barulho de corrente arrastando Viu cara? Cê vai ver Ah foi aqui nessa escada Viu é interessante ali ó É um espaço que parece que é maior ali Lá lá é labirinto Vamos ver Acho que não Aqui é sinistro o negócio Uma vez pegou fogo ali dentro né Brasley Tem alguém aí? Tem alguém aí? Foi de rodovia né cara Ó Movimentadíssima Opa Boa noite Tinha né Tinha gente aqui sim Pode ver Marlotinha ó Aqui ó O cara joga o colchãozão aqui É o que dá né Aqui é mais quente né Tinha percebeu Cuidar mano Cuidar as costas Tem alguém aí? Baguio louco né fi É Cê tá ouvindo alguma coisa Marlon? Cê tá ouvindo alguma coisa? Cara parece né Conversa né Conversa Tô com uma última voz Olha só pra deixar claro Pra nossa segurança Não tem quem mais entrar aqui gravado Não tem quem mais entrar aqui gravado Não tem quem mais entrar aqui Não dá pra nós entrar pela lateral ali Que que cê me disse? Passar por aqui eu digo não sei o que Não tá muito alto Porque aqui ó O sinistro ainda não é aqui tá Aqui o que que cê acha que era Marlon? Aqui não parecia ser tipo uma rodoviarinha? Quando o pessoal comprava passagem aqui? É Parecia Tipo uma rodoviariazinha? Uma cabine Isso É porque aqui tá bem É Porque aqui por exemplo É Me parece que aqui era uma portona de entrada Tá ligado? Cara é bem louco Aí deve ser Ah Você viu? Você viu? Meu Deus Você viu? Você viu? Nossa senhora Pulei Marlon Tem nada aqui Tem nada não? Pulei Pulei Meu Deus Wesley Pensa um rosto mano Que susto Tava sondando luz Era gente aquilo? Era gente? Dá pra ver Era gente mano Parecia um rosto humano sim Mas Não sei se era pelo Cabelo O louco mano Tava olhando nós bem aqui mano Bem aqui ó Observando nós conversar velho Não Nós viemos muito rápido Sumiu? Será que subiu? Não dava tempo né Marlon? Subi na caixa d'água Não né? Você é louco mano Que susto Que susto Tua câmera captou? Ô louco Ou é gente Ou meu Deus do céu mano Foi nítido É E sumir tão rápido Não tem mais nada Pode ver Não tem Não tem Não tem Não tem Não ir pra cá Não tem onde correr Deixa eu olhar aqui Aqui não tem nada A não ser que subiu aqui ó Mas não né Será que subo ali Dá uma olhada? Só pra ver se não tem gente? Você me filma ali né Só clareia vocês estão com lanterna Pá Boa noite Boa noite Ai que arrepio Tá um cheiro de mijado aqui só Bem forte Viu? Voz Você acha que é gente? Liga Eu vou ligar o K2 mano Que que você me disse? Tá Não Que de boa Você é louco mano Eu vi nítido 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 Tem algum espírito aqui Nesse lugar Deixa eu acalmar o K2 Ele tá estabilizando Deixa eu estabilizar Tá estabilizando Quase Aí estabilizou Tem algum espírito aqui Se tiver Leva o K2 pra gente Até o vermelho Até o vermelho eu quero Opa Até o vermelho Isso Se aproxima Se aproxima da gente Até o vermelho Se puder Opa Levou Meu Deus Você é louco É espírito né mano É espírito Foi você que apareceu ali Naquele fresto ali Se sim Continue levando até o vermelho Não deixa apagar o K2 Vem Deve ser algum espírito não Ó mano Não tira do vermelho Tá vendo Ó É espírito É espírito Vocês querem conhecer O outro pedaço lá Deus me livre velho Deixa eu ver Eu vou achar um lugar seguro Pra nós Eu acho que é pra cá Por aqui ó Você é louco tio Aqui ó Quase caí Cheiro de bicho né É Fica fofo Ó Aqui Não é legal nós vim já Mas vamos focar ali Ó mano Mano aqui ó Aqui Marló Ele vai pra cá Ele entra lá no mato E entra pra cá Eu acho que os ônibus Paravam aqui Tá ligado Né Eu acho que os ônibus Paravam aqui ó Restaurante Coisada desse macho Tem bem jeito mesmo Aí lá o posto Hã Não era uma rodoviária Parecia ser uma rodoviária Alguma coisa Será que não Mas vamos entrar Parada né O ônibus assim de viagem Para né Porque o pessoal Se alimentar E o movimento Não para né Aqui que você escutou Vai Marló Mano Mano sinto muito Mas aqui não entra mais Aqui era bem Faz cerca de um ano Que não vem aqui mano Aqui era bem limpo É perigoso entrar nesse mato Deixa eu ver se não tem outra passagem Aqui na verdade era tipo Ó mano tem uns cachorros ali bem Vamos ver se nós conseguimos uma entrada pela lateral ali Viu tem tanque de lavar roupa ali dentro Tá ligado Tem tipo uns negócios bem macabro mano Ui tomei um assasso do mato Tem alguém aí Sério Olhando Aqui parece que tem um carreiro Não é ou não Vamos dar uma averiguada Mas parece uma entrada aqui Bem aqui ó Deixa eu vou só averiguar aqui Parece-me mano Mas sei lá Vocês que Mas aqui ó Só para nós dar uma olhada ali Quero mostrar para vocês Onde que Que escuta esse barulho Se chocando De corrente mano É aqui mesmo Aqui mesmo Aqui ó Aqui ó Aqui já escuta-se corrente se chocando rapaziada Aqui Marlo ó Tem alguém? Aqui já escuta-se barulho de corrente se chocar Marlo Aqui Aham Aqui já sai para cá Aqui está mais limpo Para nós fazer alguma coisa aqui E pedir alguma manifestação Aqui dá para nós se reunir E fazer alguma coisa já Está mais limpo Você viu mano Cuide Deixa eu só dar uma olhada aqui Está muito perigoso aqui de Cobra Esse lugar mudou muito Marlo Não era assim mano Era mais limpo Está vendo que aqui tem teia ó Está há muito tempo Eu vou Vamos tentar uma comunicação Tipo o Spirit Box Não está com nós aqui Porque o plano hoje Não era fazer Spirit Box A gente não trouxe né Mas ó Aqui ó Tentar fazer um negócio mais Não vai parar aqui Eu não queria tocar nele Não vai dar nem Bom Tem que fazer O Espírito que viu Que a gente viu Logo ali atrás Está gravando né Minha câmera né Deus livre não gravar O Espírito que estava ali atrás de nós agora Que a gente viu ali para trás ali Ele seguiu a gente até aqui Você está aqui então Você está aqui então Olha isso Eu achei ele que está seguindo embora Você Isso Beleza Leva até o vermelho para mim Se você é o Espírito Que Morreu acorrentado Ou que se diz acorrentado Aqui dentro É você? Isso é nítido né cara Beleza Beleza Vamos fazer outra pergunta Leva até o vermelho para mim Se você está aqui Com a gente Nesse exato momento A última pergunta E a mais Decisiva Você quer que a gente vá embora? Se sim Leva até o vermelho Até o vermelho Faz ficar vermelho para mim Opa Opa Fez né Fez com a vermelho né Olha Mantenha assim para mim Se você quer que a gente vá embora Mantenha Usa suas energias para manter Olha Está vendo? Está respondendo Negócio que não é brincadeira né mano O que é o bagulho é meio O bagulho é meio O bagulho é meio O bagulho é meio Aqui ó Achei uma saída aqui ó Você é louco mano Atrás de você Marlon Cara o que é aquilo? Nossa peraí Não é melhor que não é nada O bagulho é meio Tudo bem Covindo que você já recebeu O bagulho é meio O bagulho é meio O que é isso? 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 Cara, foi bem depois que você perguntou se ele queria que nós saímos daqui Você é louco, Joe? Será que tá dando alguma resposta, alguma coisa? Certeza, né? Mano, eu não... Não é, tipo assim, é um espírito... Escuta a corrente arrastando, ó! Tá vendo? Agora o barulho, o barulho do caminhão vai atrapalhar, mas vamos ficar quietinho pra você ver Escuta como é nítido uma corrente arrastando, ó! Vindo do fundo pra cá, ó! Vamos embora de novo! Você está aqui com a gente de novo? Se sim, leva até o vermelho e segura! Opa! 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 Cuidado, mano! Acho que tá atrás de você aqui, viado! Ó! Cê tá vendo? Ó! Por aí! É corrente, mano! Opa! Esse lugar aqui é tipo um labirinto, né? Você viu? Viu? Mas a mensagem aqui na hora que perguntou se ele queria que ela fosse embora, hein? Mano, o espírito aqui não é legal, mano! Galera, é o seguinte... Aqui não tem muito o que a gente fazer porque é um lugar assim que eu não gosto de gravar! É... Porque é um lugar que tá muito destruído e eu acho que não é legal, né? Sei lá, mano! E o espírito não quer, não quer a nossa ajuda, né? Parece que não! Parece que ele só quer que nós saímos daqui! Galera, é o seguinte, a gente... Deixa eu achar o caminho de saída, mano! Galera, a gente vai encerrar o vídeo... Deixa eu encerrar aqui, rapaz! Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui! O espírito, ele não é um espírito bom, é algo medonho que tá aqui dentro! Que é um lugar que tá muito abandonado! Turma, eu não gosto de fazer vídeo aqui porque é um lugar que traz muito perigos pra gente! A gente vai encerrar o vídeo aqui e vamos pra outra lenda, né, rapaziada? Sim, vamos! Galera, até os próximos vídeos e tamo junto!